O corte já vai começar, mas rapidinho um convite que eu quero fazer pra você. Venha conhecer o restaurante Sete Mares em São Caetano do Sul, exatamente. Bifê de frutos do mar e todas as outras opções pra você desfrutar no restaurante Sete Mares. Pode seguir no Instagram também, arroba restaurante sete numeral mares. Tamo junto. Em alojamento, em viagem. O vídeo é uma figura, você não tem como... Ele, sem querer, vai ter uma história engraçada, porque ele é uma figuraça. Tá, legal demais. Ele tá bravo, ele tá bravo pro Corinthians, deu uma entrevista bravo. Pô, os caras entram aí e não sabem quem é o Corinthians. O índio? É, você não viu essa entrevista dele? Ele deu uma entrevista aí esses dias aí. Porque ele não é de dar entrevista. Ficou poupa, caralho, os caras tem que ter incentivo pra jogar no Corinthians, pô. Tem que saber quem é o Corinthians, tem que entrar lá e representar. Tá bravo o índio, com razão, por sinal. É, com razão. Ele tem uma história gigantesca, grandiosa ali no Corinthians, né? Vitoriosa. Ele ganhou os dois brasileiros. Tanto é que a gente foi jogar em 99 a Copa São Paulo. E aí ele desceu, né? Nós jogávamos ali no Bruno Daniel, em Santo André. A sede do Corinthians, na primeira fase. Aí ele foi campeão em 99, ele e o Kleber. Eles vieram jogar. Pô, o índio era o cara mais emocionado ali pela torcida, que ele já tinha sido campeão brasileiro. Aí nós fomos campeão da Tata São Paulo. Gol do Edu. Gol do Edu. Gol do Vasco. Contra o Vasco no Pacaembu. Isso, gol lá de fora da hora. Com o laço de caiota ali no segundo tempo. Aí depois dessa final, o Edu já estava no profissional, o índio, o Kleber. O Everton tinha acabado de subir. O Baiano também já estava, o Fernando. Aí subiu eu, subiu o Anderson, o zagueiro. Anderson. Anderson, o zagueiro. Aí já estava o Yamada e o Renatão lá, né? Que eram os dois goleiros. O índio já estava lá. Esse era o time titular, o time base nosso, né? Mas aí tinha ainda... Aí teve o Danilo. Teve outros jogadores ali também. O Andrezinho. O Andrezinho também. O Andrezinho, o meia, que... Meia, que... É, o carequinha. O carequinha. A gente vai falar do lance do Gil contra o Santos. Que 2001 ele que me deu passe. É, ele que me deu passe pra você. O André. E o André foi o primeiro de nós todos a subir profissional. O André subiu com o Amorim em 97. O Andrezinho ali era joia. O Andrezinho... O filho dele joga no Santos hoje, né? Eu gostava dele pra caramba, do Andrezinho. Ele era o promessa ali. Ele era o nosso meia, canhoto. E assim, ele foi a primeira aposta do Corinthians ali. Ele subiu como se fosse o Henrique hoje, o Estevam. Por 6 anos ele subiu profissional. E você quando sobe, sobe num time de medalhão, né? Sim, subiu num time que assim... Rincon, Edilson, Peta, Luizão, Marcelinho. Esses caras aí, o Fer... Tinha o... Aí eu acho que o lateral lá do Real Madrid, que veio o César Prats, tinha que acabar de chegar. Da zaga era o Batata. Peguei o Gamarra ainda. Aí o Fábio Luciano chega. Fábio Luciano, Dida, goleiro. Então assim, era... O Dida também falam que é uma figura, né? Que externamente ele não dá muita entrevista, não fala, mas que é uma... Ah, é. Tipo, o Dida é baiano. O Dida é aquele sossego dele, assim. Mas é uma figura, assim. Ele, dentro do grupo, dentro do elenco, assim, ele é um cara muito carismático, assim, sabe? É, eu escuto falar isso. Sempre o pessoal... Parece na TV que ele é um cara sério, um cara frio, assim. Não transparece isso, né? Mas dentro do grupo ele tem um carisma muito grande, o Dida. Quem foi melhor goleiro? Não maior. Melhor. Ele já sabe a pergunta. O Dida ou o Cássio? Eu sabia. Toma uma aguinha aí pra você responder essa aí. Eu vou até tomar uma aguinha. Porque o Dida tem um negócio, né? Ele foi campeão da Champions. Tem umas palavras também. Melhor tecnicamente, carreira, goleiro... Melhor. Dida ou o Cássio? Cara, eu vou no Dida porque eu joguei, né? E pela carreira dele... O Cássio é nosso ídolo maior. Mas eu vou no Dida porque, assim, a frieza do Dida era impressionante, né? Ele... Ele... De fora da área, dificilmente podia chutar. Difícil... Ele falava, de fora pode deixar chutar. Ele falava isso? Pode deixar. Falava. Pode deixar. De fora pode deixar. Ele tinha uma confiança tão grande porque ele, como o Cássio, eles têm uma... Envergadura. Uma envergadura muito grande. Então, assim, mesmo que o cara acerte o ângulo, eles chegam. A não ser que desvie. Ele fala, se desviar, eu não pego. Se pegar no meio do caminho, alguém. Mas ele fala assim, vai se chutar de fora. O Dida tomava gol, assim, a queima-roupa. Cara a cara, né? Aquele gol do Galeano que foi muito próximo no final. Mas de fora da área, você pode ver que o Dida dificilmente... Ele toma o gol na Libertadores de fora da área do Júnior que desvia. Que desvia. É, que desvia. Exatamente. Exatamente. É uma bola que desviou. Mas um cara chutar de longe e fazer gol no Dida... Você vê hoje os goleiros, às vezes, tomando uns gols de longe. Às vezes, vai no meio do gol, o goleiro toma. O Dida, ele amortecia, entendeu? E colocava no chão. E eu joguei com ele, né? Então, eu vi a tranquilidade dele. Assim, hoje os goleiros jogam com o pé. Ele, no jogo, assim, não jogava muito. Mas no rachão, ele era o cara que mais fazia gol. Ele era muito bem. Ele era canhoto. Ele ia muito bem com os pés. Ele era canhoto, é verdade. Se ele fosse treinado igual os goleiros de hoje, ele também seria um cara que sairia muito bem com a bola. Sairia jogando tranquilo, né? Mas é que naquela época não tinha esse tipo de treino, né? O goleiro... Específico, assim, é diferente. Era só com a mão, não era com o pé. Mas o Dida, assim, o Dida era completo. Mas o Cássio também é um goleiraço, também. O Cássio você jogou contra, não? Não, não joguei contra. Mas, assim, é difícil você ver falha do Cássio. E também o Cássio falhou alguns momentos aí agora, por conta também que o time... Você acha que foram injustos com o Cássio? Foi muito explorado, tá? Cara, eu acho que, assim... Você esteve lá, você sabe como é o Corinthians, né? Você estoura só pra uma bomba, né? Você sabe como é o Corinthians, né? É que futebol é ali na hora, os 90 minutos, né? Então, a gente brinca, assim, se não existiu os 90 minutos, ia ser maravilhoso. Mas tem os 90, os 90... É, os 90 quebra, né? Os 90 arrebenta com o cara. Os 90 arrebenta ídolo, arrebenta todo mundo. Porque o Cássio nunca foi criticado no estádio. Pela torcida, xingado nem nada. O que aconteceu com o Cássio foi rede social. Isso. Que na sua época não tinha. Na minha época não tinha rede. O Cássio também foi muito mais exposto, porque o time era muito mais bombardeado, né? Muito mais atacado. O time do Corinthians, do Dida... E não tinha esses medalhão aí. É, era um time muito mais firme. Não tinha um rincón. Não tinha um rincón. Que aí, às vezes, amortecia pra não estourar a bomba no giro, né? É, a bola não chegava toda hora. E você viu, nós comentamos dos gols do Palmeiras aí. Foi o gol mascado. Foi aquele gol que desviou. Foi o do Galeano que foi ali uma desatenção. Mas era muito mais difícil chegar ao gol do Corinthians. E quando chegava, ele tava fio. E ele não pegou um pênalti, né, naquela... Puta, isso foi uma coisa... Aquilo lá, eu falava, não, no pênalti não vai dar nóis. Não, não. Na Liberta. Nessa Libertadores... Ah, sim, é. Ele comentou alguma coisa com vocês depois, não? Não, não comentamos, cara. A gente saiu muito pra baixo naquele jogo, né? Porque a gente já tinha... Saiu porrada ali na saída do vestiário, né? A gente já tinha perdido... Ganhado o primeiro, o segundo tava... Puta, jogamos. O primeiro tava 3x1, né? E aí, sim, foi um baque. A gente ficou ali duas horas dentro do vestiário, sem entender o que tava acontecendo. Todo mundo cabisbaixo. A gente não tinha nem força, assim, pra brigar por conta da desclassificação. Ainda mais nos pênaltis, né? Porque ainda a gente tinha chance dos pênaltis ali passar, mas... E porque o Corinthians foi melhor. Mas eu falei que ele não pegou nenhum pênalti. Mas vê os pênaltis, era tudo pênalti indefensável. É, os caras bateram bem pra caramba. Todos bateram muito bem. Tanto do Corinthians, quanto... Até o do Marcelinho foi muito bem batido. Só que o Marcão... E o Marcão adiantou, né? O Marcão adiantou até o Corinto. O Marcão adiantou até o Corinto. Então, eu acho que... A gente não tinha jeito de fazer.